Os caras são brabo mesmo, os caras são brabo, respeita Tá tacando jereca, vem tacando buzita Joga em cima da mesa, vem roçando buzita Tão tacando jereca, tô roçando buzita Ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Quem tá, 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 quem tá com buzita Joga em cima da mesa, vem Joga em cima da mesa, vem Joga em cima da mesa, vem tacando xereca, vem tacando buzita Tô tacando xereca, tô tacando buzita E aí DJ Tiago, man, solta essa porra, vai Tô tacando xereca, vem tacando buzita E aí DJ Tiago, vem tacando buzita Joga em cima da mesa, vem tacando xereca, vem roçando buzita Tô tacando xereca, tô roçando buzita Tô tacando xereca, tô tacando buzita Ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja E aí DJ Tiago, man, solta essa porra, vai Tô tacando buzita Tô tacando buzita Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa Vem tacando xereca, vem tacando buzita Tô tacando xereca, tô tacando buzita E aí DJ Tiago, man, solta essa porra, vai Tô tacando xereca, vem 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 tacando